O sexto colocado é o Fico Hit Plus. O Fico Hit Plus é uma versão mais nova e mais bonita que o Fico Hit normal. No entanto, os dois são muito parecidos e idênticos em quase tudo. O ponto positivo é que agora ele tem uma tela maior, um design mais novo e ainda continua com preço muito barato, em comparação aos celulares de entrada. Esse modelo tem um processamento básico, que é o suficiente para jogar jogos leves, como por exemplo o Free Fire. E ele também tem câmeras básicas que vão te entregar fotos boas em ambientes muito iluminados. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6 polegadas IPS LCD HD Plus, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e acerta cartão de memória. O processador é o Unisoc SC9863A de 28 nanômetros, tem 1.6 GHz, tem a GPU POI VRGE8322, pontuação de 77 mil pontos, bateria de 4.000 mAh, câmera de selfie de 8 megapixels e duas câmeras traseiras, uma de 12 e outra também de 12. Tem um USB micro USB. E a loja que está com o melhor preço em novembro na Black Friday é a Sobremarino. Isso o preço está por R$ 854,00. O link está na descrição para o seu inscrito do canal. O quinto colocado é o Motorola Moto G8, que ainda é um dos melhores celulares intermediados no mercado nacional. E você conseguirá jogar vários jogos pesados sem problema e sem travamentos. Então é uma opção ideal para quem ama os jogos e não quer gastar muito. O ponto a se destacar é que apesar de ter uma tela IPS, ele tem apenas resolução HD Plus, o que para a maioria das pessoas não vão perceber diferença. Esse celular já conta com o design mais atual, que é o furo na tela, para uma câmera frontal, o que deixa o celular bem mais bonito e moderno. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.4 polegadas IPS LCD HD Plus, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e acerta cartão de memória. O processador é um Snapdragon 665 de 11 nanômetros de 2 GHz, tem a GPU Adreno 610, pontuação no Antutu de 171 mil pontos, bateria de 4.000 mAh, câmera de selfie de 8 megapixels e 3 camas traseiras. Um de 16, outro de 8 e um de 2 megapixels. USB é um tipo C. E o nosso melhor preço no mês de novembro na Black Friday é a Americanas. E seu preço está por R$ 1.198,67. O link está na descrição para todos os vídeos do canal. O quarto colocado é o Motorola Moto G9 Play. Uma grande novidade na nossa lista é o Moto G9 Play, que veio com especificações excelentes comparando aos celulares intermediários. Vemos aqui uma nova tendência para os celulares nessa faixa de preço, que são as baterias enormes de 5.000 mAh para cima, o que é excelente para a concorrência manter essa bateria grande nos novos celulares intermediários. Ele tem câmeras muito boas, principalmente a câmera traseira de 48 megapixels, que vai ser muito boa para as fotos, para as redes sociais. Tem um desempenho muito bom para jogos, tanto que o desempenho dele fica muito parecido com o Moto G8. Ele tem um design em notch em gota, matéria de 6.5 polegadas, IPS LCD e HD+, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e aceita cartão de memória. O preço do 1 Snapdragon 662 de 11 nanômetros de 2 GHz, tem a GPU Adreno 610, uma pontuação no Tuto de 174.500 pontos, tem uma bateria de 5.000 mAh, uma câmera de selfie de 8 megapixels e 3 câmeras traseiras, 1 de 48 e 2 de 2 megapixels. USB é um tipo-C. E a nossa com melhor preço no mês de novembro na Black Friday é a Americanas. E seu preço está por R$ 1.259,10. O link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia. Fala Amante Tecnologia, tudo bem você? Eu sou o Guilherme Votariz e você está no canal G Tecnologia. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora e ative as notificações para receber todos os benefícios inscritos, como por exemplo, o seu comentário aparecendo aqui embaixo durante o vídeo. E não se esqueça que todos esses produtos estarão aqui no link na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo conhecido no canal G Tecnologia. E antes de eu te falar os três primeiros colocados, eu tenho que falar para você que eu vou te dar aí 30 dias para você se tornar um Amazon Prime. Lá você vai poder assistir filmes e séries, ouvir música, ler livro, frete graça, promoções exclusivas e descontos para vários outros produtos que rolam aí na Amazon Prime. E não se esqueça que se você gastar mesmo, vai ser só R$ 9,90 por mês. E também não se esqueça que está rolando a Black Friday lá na China. Eu vou deixar os links daqui na descrição com as melhores promoções que estão acontecendo lá. Fiz uma lista para vocês aí com os produtos tecnológicos que vocês mais gostam. E vamos lá para os três primeiros colocados dessa lista. O terceiro colocado é o Xiaomi Redmi 9. Com toda certeza, o Redmi 9 é o melhor custo-benefício intermediário do ano de 2020 até o momento. Ele vai ser ideal para quem quer um celular com tela grande e qualidade excelente para assistir vídeos e filmes, pois é um dos celulares mais baratos que tem tela IPS Full HD+. E também é perfeito para quem busca muita bateria para durar mais de dois dias longe dos carregadores. O ponto principal é que ele tem um processador que nos testes e comparativos ganhou do Snapdragon 665 que está no Moto G8 e no Note 8. Então, é uma excelente opção para quem busca um celular de entrada para jogos. Ele tem um design com note em gota, uma tela de 6.53 polegadas, IPS LCD, Full HD+, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e aceita cartão de memória. O processador é um aéreo G80 de 12 nanômetros octa-core de 2 GHz. A GPU é uma amarela G52 MC2, tem uma pontuação de 203.078 pontos, tem uma bateria de 5.020 mAh, câmera de selfie de 8 megapixels e 4 câmeras laseiras, uma de 3, outra de 8, uma de 5 e outra de 2 megapixels. O USB é um tipo C e a nossa com maior preço no mês de novembro na Black Friday é a nossa Brasil. E seu preço está por R$ 1.109,58. O link está na descrição para todos os vídeos do canal. O segundo colocado é o Xiaomi Note 8. Temos na nossa segunda colocação um celular da Xiaomi que já é um celular intermediário que por muito tempo esteve no topo como o melhor celular intermediário custando por volta de R$ 1.000. Porém, ele subiu o preço e agora o preço voltou a cair e está melhorando bastante sua condição e ele voltando a ser um bom custo-benefício. Ele é uma excelente opção para quem ama jogos, pois jogará os jogos pesados sem problemas e também é uma melhor opção para quem quer no celular para tirar fotos e fazer vídeos. Ele conta com 5 câmeras no total e cada uma com função diferente para te entregar mais e mais qualidade. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6.3 para garras IPS LCD Full HD+, tem um sistema Android 9, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e a CT cartão de memória. O preço do Snapdragon 665 de 11 nanômetros de 2 GHz, tem a GPU Adreno 610, tem uma pontuação de um tudo de 170.516 pontos, tem uma bateria de 4.000 mAh, câmera de selfie de 13 megapixels e 4 câmeras brasileiras, uma de 48, outra de 8 e duas de 2 megapixels, USB é um tipo-C. E agora está com o melhor preço no mês de novembro na Black Friday é a Amazon Brasil. E o seu preço está por R$ 1.314, o link está na descrição para todos os assistentes do canal. E o primeiro colocado na sua lista que ganhou uma medalha de ouro foi o Motorola One Fusion. Os pontos principais desse aparelho ficam no processamento, que é ideal para jogos pesados. Você poderá jogar Fortnite tranquilamente e outro ponto alto fica na bateria enorme, que vai durar o dia todo longe dos carregadores. Esse celular tem um design muito bonito e moderno, e conta com uma tela grande para você curtir seus filmes e séries em alta qualidade. Conta com uma câmera muito boa para que você possa compartilhar nas redes sociais suas fotos e vídeos. Ele tem um design com notch em gota, uma tela de 6.5 poragadas, IPS LCD HD+, tem um sistema Android 10, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e a cita de cartão de memória. O processador é Snapdragon 710 de 10 nanômetros de 2.2 GHz, tem GPU Adreno 616, tem uma potência no custo de 264 mil pontos, tem uma bateria de 5.000 mAh, câmera de selfie de 8 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 48, outra de 8, uma de 5 e outra de 2 megapixels. USB é um tipo-c, e agora o seu melhor preço no mês de novembro na Black Friday é a Motorola. E sua preço está por R$ 1.259,10. O link está na descrição para todos os seus vídeos do canal de tecnologia. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida e comentar aqui embaixo qual produto que você mais gostou ou qual produto que ficou faltando na nossa lista. E também não se esqueça aí dos 30 dias de rato que eu vou te dar para você se tornar um Amazon Prime. Lá você vai poder assistir filmes e séries e vários outros benefícios, se você gostar mesmo, vai ser só R$ 9,90 por mês depois. E também não se esqueça que eu coloquei aqui embaixo uma lista com as melhores promoções que estão acontecendo aí na Black Friday chinesa no dia 11 do 11. Então clica aqui e vai lá e verifique as promoções que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, nos seus redes sociais, tem um vídeo e até o próximo vídeo. Abraços! Abraços!